Hoje nós vamos falar sobre o desmame, o momento mais traumático da vida de um mamífero. Bom, esses animais aqui foram desmamados há dois dias, foram separados as suas mães, e é normal que nos primeiros dias ocorram diarreias, inquietação, o animal não se alimente, não consuma adequadamente todo o alimento. Bem normal e o produtor deve entender isso. Nos primeiros dias após o desmame, os animais normalmente vão ter um período de adaptação, e provavelmente vão preferir consumir o verde, então você deve fornecer suplementação no coxo, uma matéria de boa qualidade, um capim de boa qualidade, para que os animais consigam passar por esse momento mais difícil. As diarreias vão acontecer, e vocês vão perceber então os animais defecando de uma forma mais mole, mais macia. Três a quatro dias, bem tranquilo, passe a se preocupar a partir do quinto ou sexto dia. Cuide do fornecimento de água, cuide da limpeza do bebedouro, forneça água sempre limpa e fresca para os animais, isso vai ajudar inclusive na recuperação da diarreia. É normal que nos primeiros dias os animais fiquem mais calmos e mais quietos, e no primeiro dia a emissão de grunidos é normal. Você pode fazer uma suplementação de vitaminas via oral, e você pode também fazer o reforço da vacinação das principais doenças que são de ocorrência aí da sua região. Carbunculo hemático, carbunculo sintomático, são doenças comuns e tradicionais em diversas regiões, assim como a raiva e o tétano. Esses animais foram desmamados com 60 dias, e aos 30 dias de vida eles ganharam a primeira dose dessa vacina polivalente. E no desmame, aos 60 dias ganharam o reforço. Bom, aqui estão as mães dos cordeirinhos, elas foram separadas e colocadas a uma distância razoável deles, para que não tenham contato visual. Isso é importante, é uma outra informação que vocês precisam guardar. As matrizes não devem ter contato visual com suas crias. O que produz o leite nas matrizes é um hormônio chamado ocitocina. E se essas matrizes tiverem contato visual, esse hormônio entende que essas mães precisam amamentar. E esse estímulo acaba indo para a glândula mamária, e as glândulas mamárias se enchem ainda mais de leite. Então, esse é um cuidado básico e fundamental, que você, produtor que está iniciando as produções de ovinos, deve se atentar. Separe os animais, deixe eles a uma distância suficiente para que não ocorra o contato visual. Vocês lembram que eu estava lá com os cordeiros, eles estavam no confinamento. Eles estão trancados lá, propositalmente, para que as mães não tenham esse contato, e interrompam a produção de leite. Um outro ponto bastante importante, que todo produtor deve se atentar, é que pelo menos por três dias depois do desmame, pode parecer um pouco cruel, mas é importante para que a glândula mamária desses animais não sofra. Esses animais devem ficar num campo com pouca oferta de forragem. É uma informação que vai contra os princípios de bem-estar animal, a princípio, mas num segundo momento fica fácil de entender, que se elas continuarem pastando num campo farto, as glândulas vão continuar enchendo de leite, e a probabilidade desses animais adoecerem é maior. Então, você precisa tomar esse cuidado. Fornecer menos alimento nesse período é importante para evitar as mastites e mamites pelo acúmulo de leite nas mamas. Forneça um ambiente calmo, um ambiente tranquilo para os animais, para que eles possam se adaptar a esse período mais brusco e mais violento do ponto de vista de bem-estar animal. É um período de bastante sofrimento, tanto para as mães, quanto para os cordeirinhos. As mães já são de segunda viagem, então, já passaram por esse momento. Os cordeirinhos é o momento, com certeza, mais traumático de suas vidas. Passada essa fase inicial, após o terceiro dia, do quarto, quinto dia em diante, você já pode devolver os animais a uma pastagem mais farta, com mais matéria verde, para que esses animais voltem a uma rotina de pastejo normal e não percam tanto o score corporal. Fique de olho nos animais e você pode também fornecer suplementação vitamínica oral, diretamente para cada animal, e também uma suplementação no coxo, caso o score corporal desses animais caia muito. O ideal é que os animais não fiquem nem gordos e nem magros. O score corporal, 3, que é o desejável. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, ativa todas as notificações e deixe o joinha. Um abração forte a todos os inscritos, em especial aos nossos membros. Nos vemos num próximo vídeo. tchau, tchau. Obrigado.